Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLiuGames. A Ubisoft norte-americana publicou mais um episódio da série Os Fatos por Trás da Ficção, e como vocês sabem, trazemos aqui no canal uma versão do conteúdo totalmente localizado e com algumas adições pra vocês, comunidade brasileira, não perder nada do que sai lá fora. Caso ainda não tenham visto os vídeos anteriores, eu vou deixar na descrição do vídeo, como também lá nos cards finais, links pra que vocês possam conhecer. Eu garanto que vão gostar, vale muito a pena! Roma, a Cidade Eterna. O lugar onde Ezio Auditore roubou o controle dos corruptos Borgia e reconstruiu a hermandade em Assassin's Creed Brotherhood. Vamos dar uma volta por Roma no início do século XVI pra aprender um pouco sobre a rica e extensa história da cidade. É importante ressaltar aqui, pessoal, que com dois mil anos de história, Roma está cheia de locais históricos, obviamente, né? E seria impossível citar todos num vídeo, principalmente aqui, onde a gente tem aí que fazer o máximo pra não acabar se empolgando demais e criar um longa-metragem, não é verdade? Por isso, caso queira aprender ainda mais sobre a cidade, não fique sem jogar Assassin's Creed Brotherhood, que atualmente está remasterizado pra geração atual em The Ezio Collection, beleza? Vamos começar pelo monumento mais colossal de Roma, o Anfiteatro Flaviano. Você provavelmente o conhece melhor pelo seu apelido, o Coliseu. A construção do Coliseu começou em 72 d.C. ao mandado do Imperador Vespasiano, como uma maneira aí de acalmar o povo, né? Pra se diferenciar do seu odiado e egocêntrico antecessor, Nero, Vespasiano construiu o Anfiteatro exatamente sobre o Lago Artificial Privado de Nero. Embora isso seja estranho, né, de falar, temos que agradecer sim a Nero pelo famoso apelido do prédio. Embora Vespasiano não tenha hesitado em eliminar o Lago Privado de Nero, não se atreveu a tocar na sua colossal estátua, que havia sido erguida logo ali do lado. Quando foi necessário começar a distinguir os diferentes anfiteatros, né, de Roma, os romanos rapidamente começaram a se referir ao Anfiteatro Flaviano como aquele perto do Colosso, se referindo à estátua de Nero, e assim nasceu o apelido Coliseu. O Anfiteatro poderia abrigar mais de 50 mil espectadores e hospedou todos os tipos de entretenimento, desde lutas de gladiadores e caçadas de animais, a músicas e peças de teatro. Acreditem se quiser, ele podia até ser preenchido com água pra representar batalhas navais, olha só. Quando Ezio passou por lá, o Coliseu já havia vivido seus melhores dias. Embora a maioria dos danos que sofreu foram causados por um terremoto lá no século XIV, o edifício teria permanecido em melhores condições se as suas pedras não tivessem sido saqueadas, galera. Durante os dias sombrios de Roma, após os saques dos Visigodos e mesmo durante os tempos de Ezio, o Coliseu foi usado como uma pedreira muito requisitada. Afinal, pra que ir nas montanhas de Tívoli fazer pedras travertino se existia uma bateria enorme delas no centro da cidade? Era uma festa pros saqueadores, né? Isso foi até 1749, quando o Papa Bento XIV consagrou o lugar e o declarou como sagrado, como santo. Só então, a pilhagem de material parou. Que Deus abençoe a alma desse Papa, meu. Já pensou? Teríamos menos do Coliseu do que a gente tem hoje. Talvez ele nem existisse mais, né? Talvez a gente tivesse perdido esse monumento na história por conta desse saques. Filmes como Gladiador jamais existiriam. Pensa no Preju! No século XVI, pessoal, Roma era apenas uma sombra do que ela já foi um dia. Haviam-se passado mil anos desde que havia perdido a sua antiga autoridade. A cidade, como muitos dos seus monumentos, poderiam ter sido até restaurados ao pouco, né? Pelo governo e tal, mas não foram. Felizmente, Ezio era um patrono das artes, né? E tinha dinheiro de sobra pra isso. Roma foi reconstruída, pessoal, através do patrocínio das famílias ricas na Igreja Católica. Então, certamente, aí um auditório teria contribuído pras reformas. Se você quiser procurar por um dos monumentos antigos mais puros de Roma, não procure mais. É este, o Panteão. Originalmente construído por Marcos Agrippa, político mão direita do Imperador Augusto. Mais tarde, ele foi reconstruído sobre o domínio do Imperador Adriano em 125 d.C., sendo este o visual que nós vemos hoje, né? Dê uma olhada nele e você vai notar que Adriano ainda dá crédito ao seu patrono original, Agrippa, à direita, no entablamento do templo. Sendo parte do edifício para os deuses romanos e parte da sala do trono para Adriano, o Panteão sobreviveu à ascensão do cristianismo da mesma forma que a maioria dos templos pagãos. Ele foi convertido em uma igreja. Embora o Panteão pareça ser algo simples, uma estrutura simples, com seu interior circular e tal, não, galera. A estrutura do edifício é incrivelmente complexa em muitos séculos à frente do seu tempo. Até hoje, continua sendo o maior domo de concreto não reforçado do mundo. Os engenheiros romanos usaram uma variedade de truques para construir a cúpula, incluindo a remoção de material do centro do domo, o ponto mais fraco, né? Para criar um óculo. Eles também mudaram o peso e a espessura da mistura de concreto ao longo da cúpula, garantindo que o concreto no topo fosse mais leve que o concreto da base. Olha só, isso não é fácil de fazer. Como o primeiro Assassin's Creed a apresentar um ambiente urbano único e massivo, a Roma de Brotherhood foi uma chance para a Ubisoft Montreal mostrar a diversidade ambiental em um único mapa. Embora possam ter tomado algumas liberdades artísticas quanto à escala e distância e tal, eles usaram o desenvolvimento histórico do mundo real para justificar suas decisões. Dê uma olhada na parte sudoeste do mapa. Vai ver que eles contêm muitas ruínas antigas das cidades e monumentos também, incluindo o Fórum e o antigo centro da cidade de Roma. Aventure-se mais ao norte e vai encontrar a parte medieval da cidade, os edifícios marrons e brancos. Seguindo em direção ao noroeste, mais perto do Vaticano, veremos ali uma cidade dominada por igrejas e castelos, sinalizando o futuro de Roma como peça central para os católicos, a arte e a arquitetura barroca. Falando do barroco católico, o game começa com um dos mais famosos edifícios da igreja, a Basílica de São Pedro. Embora a construção que vemos atualmente tenha sido projetada pelo arquiteto Donato Bramante, que na época do Ézio tinha acabado de começar, ela não seria terminada, não seria sido concluída por mais de 100 anos, caras. O edifício é um elemento constante no horizonte romano, é muito grande. A maior igreja do mundo na época. São Pedro foi a personificação da grandeza católica, e quando você explorar a sua icônica Capela Sistina, você não vai ver no jogo o famoso teto de Michelangelo, ou sua enorme obra em fresco do julgamento final existente hoje, porque na época nem havia começado a pintá-los, algo que aconteceu alguns anos após os eventos do jogo. Nas proximidades, encontramos o Castelo de Santo Ângelo, um monumento fora da cidade do Vaticano. Na época, o prédio serviu como uma fortaleza defensiva para o Vaticano, e foi útil durante o saque de Roma em 1527, pelas tropas do sacro imperador romano Charles V. Numa missão essencial, lá no início de Brotherhood, vemos Ezio libertar Caterina Esforza de uma cela lá no castelo. Essa missão foi inspirada em fatos reais, quando Esforza foi presa no porão do edifício por mais de um ano, depois que ela foi acusada de tentar envenenar Rodrigo Borja. O interior do edifício são realmente menos minimalistas. Ele foi originalmente construído pelo Imperador Adriano para servir como mausoléu da sua família. A Roma de Brotherhood não é apenas prédios e monumentos, também foi influenciada por algumas das mais famosas e infames figuras da época. Começamos pelos Borjas. Na frente da casa estava Rodrigo, um infame e corrupto vice-chancellor do Vaticano. Em 1492, ele superou seus oponentes no Colégio dos Cardeais para se tornar o Papa Alexandre VI. Nessa época, os papas tinham quase tanto poder político como também, obviamente, religioso, o que significava que muitas vezes, né, eles tiveram reinado livre para fazer o que quisessem. Borja não foi o primeiro papa a ter amantes e filhos ilegítimos, mas foi o primeiro a reconhecê-los como seus. Até fez do seu filho César um cardeal aos 18 anos, e quando seu irmão Giovanni morreu, César assumiu o comando do exército papal. Ao fazer isso, passou a acumular e conquistar terras no centro e norte da Itália, usando desse exército. Quando Rodrigo morreu em 1503, o novo papa, Júlio II, tirou de César esses títulos e o jogou na prisão por três anos. Mas o tempo de César como comandante papal causou impacto, principalmente em Nicolau Maquiavel. De fato, acredita-se, né, que César teve até influências na obra literária de Maquiavel, O Príncipe. Os fãs de Assassin's Creed conhecem Maquiavel como um espião assassino em segredo, mas na vida real, ele era um homem de muitas habilidades. Maquiavel era um político importante, filósofo, humanista e escritor. Passou grande parte da sua vida adulta como funcionário do governo em Florença, mas hoje ele é lembrado principalmente pelo livro O Príncipe. Considerado um dos primeiros escritos da filosofia política, O Príncipe foca no que Maquiavel considerava ser aí os métodos mais brutais, mais eficazes, de se governar. Inspirou o uso moderno da palavra maquiavélica pra descrever alguém que é disfarçado, intrigante, né, e até ajudou a moldar o atual sentimento negativo para os políticos. Dá até pra notar de onde veio a influência de César aqui. A história de Roma, ela se estende por milhares de anos, e o breve tempo, né, em que vemos dela com Ezio, são apenas pequenos instantes da cidade eterna. Então, assim, como comentei no início, galera, quer saber mais? Joga o game, explora bastante, que você vai encontrar muita coisa legal, muita coisa importante sobre a cidade, e conforme for encontrando, né, essas coisas novas, traz pra cá, comenta aqui, interage, ó, Calil, achei tal coisa, vi tal coisa que foi bacana também. Meu, vai ser demais poder dialogar com você a respeito disso, beleza? Pessoal, este é mais um episódio, espero que vocês tenham gostado, tá? Tá sendo muito bacana fazer essa série, conforme a Ubisoft americana vai lançando, nós vamos traduzindo pra vocês, e assim vamos seguindo. Provavelmente eles vão fazer todos os games da franquia, né, e a gente tá na cola, beleza? Pessoal, mais uma vez, muito obrigado, não se esqueçam de me seguir nas redes sociais, principalmente lá no Twitter, onde eu sou mais ativo, beleza? Um forte abraço, tudo de bom, fiquem com Deus, até o próximo vídeo, valeu! Tchau, tchau!